Fala galera, beleza? Marcelão começando mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou mostrar um abacaxi, um abacaxi muito famoso no Facebook, nos vídeos do Facebook, onde a galera tá comendo o abacaxi gomo por gomo e no Brasil esse abacaxi é conhecido como gomo de mel, galera. Esse abacaxi aqui, o Marcelão encontrou aqui no supermercado na África, que perto de casa. Vi esse abacaxi no vídeo do Iberê do Manual do Mundo, beleza galera? E vamos abrir esse abacaxi, mas o nome dele é Goro Pain, tá? O nome dele é Bogoro Pain, tá aqui o nome dele aqui, o nome desse abacaxisoso aqui galera. E vamos abrir o abacaxi pra vocês verem. Ele é pequeno, ele é pequenininho e ele é cheiroso. Ó, tá vendo aí galera? Esse aqui é o abacaxi que a gente vai tentar comer gomo por gomo, entendeu? Vamos ver se esse daqui mesmo é o gomo de mel, beleza? Primeiramente vamos cortar ele aqui e a gente vai tá voltando com o vídeo, beleza? Vamos lá. E agora vamos tentar tirar aqui o gominho aqui. É, só um pequenininho. ó, vamos tentar. Ó, já saiu grandão esse aqui ó. Hum, vou até levantar pra vocês verem. Vou mostrar aqui pra vocês aqui ó, ó. e realmente ele vai saindo gominho por gominho. Esse abacaxi é gostoso, você comer num acampamento, em algum lugar assim, que seja bem, que ele é bem prático de você tá comendo ele. ó, esse gominho aqui vale um like, hein galera, ó. Mais um aqui pra vocês verem, ó. E esse abacaxi ele custa, é na faixa de 600 ienes, tá? Ele é o dobro do preço do abacaxi normal, que você compra ele, você não consegue comer desse jeito e muitas vezes é azedo o abacaxi, beleza? Esse daqui com certeza é doce, todos que você for comprar é doce e é muito fácil de você tá comendo ele. Até fica meio divertido, é, tá saboreando esse abacaxi, beleza galera, ó. Ó, ó o gominho aqui pra vocês verem aqui, ó. Delícia. E é isso daí galera, se você gostou, já dá um clicão no like aí, se inscreva se você não for inscrito, clique no sininho pra você tá recebendo as notificações, beleza galera? Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu galera? É nóis! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau. Vamos lá.